Leo Santana foi a atração do Mário Verão realizada em Mário de Deus, na Bahia. Confira agora os melhores momentos. Mário Verão realizada em Mário de Deus. 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 Foi Deus que me criou A fortes vem ao meu encontro Mas que eu te amo e nem te encontro Você é seu santo Sou pato ou hipótico Vem cigarro ou domande Desculpe esse meu jeito soberano Eu tô gostando, vem Ela me pede mais Então para não Vem sentando, gostou sempre o pai Vem jogando Desliza, desliza Desliza, desliza Ela me pede mais Não para não meu bem Vem sentando, gostou sempre o pai Eu tô gostando Eu tô gostando De lá Rafa Jagas Rafa Jagas E as vezes a gente acredita Que aquilo que a gente tá fazendo É pra lá É sensacional É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô nas horas de perigo Foi beijando Foi beijando Dessa bebê Dessa bebê pra volta A bunda dela Não para não Não para não Vem sentando Vem jogando Vem jogando Desliza Desliza Quero ver balançar Com a gigante, o canário e o couro vai comer Tira o pé do chão Tira o pé do chão Eu boto o povo pra balançar 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 Ligo o canário Vou pedir Vou pedir pra quebrar Vou pedir pra quebrar Vou pedir pra quebrar Vou pedir pra crescer Quero, quero, quero Quero, quero ver Quero, quero ver Tira o pé do chão Tira o pé do chão, tira o pé do chão Tira o pé do chão Se liga no papo aí, ó Tô só de casa, só de boa, posturada e calma Alguém cê boto tudo com o meu copão na mão O grave tá Quando tem uma louca de quebrada, então pega a visão Tô mais calabem, mano, e mais receita minha Tô representando a minha Resenha na favela, é sempre suave Tem que me dar a vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E arrabe Vai no chão, bebê 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 Pra ficar gostoso, bota a mão na cabeça Bota a mão na cabeça, vai, vai, vai Vai no chão, bebê Vai É, olha Suma do GG Essa bebê provoca a bunda até na pulsa Vem deslizando Vai Que eu tô doçando Vem Ela me Não para não, meu bem E vem sentando gostoso E vem jogando de latim Ela me pede Não para não, meu bem E vem sentando gostoso E vem jogando de latim Vem deslizando Que eu tô mostrando E vem sentando gostoso